Como aumentar o engajamento? Conteúdo de valor é o básico, é o óbvio, né? É a principal coisa, é a base de tudo pra você aumentar o engajamento. O que mais que aumenta o engajamento? Engajar, ou seja, responder, ou seja, como que você quer, às vezes, engajamento das pessoas se nem você vai lá engajar com elas? Eu tenho alunas que vêm aqui em todas as minhas lives, que comentam em todos os meus posts, que me mandam direct, então elas estão sempre engajando comigo. E como é que você pode esperar engajamento se você não engaja com ninguém? Então, isso é um outro ponto. Que posts vocês gostam de compartilhar com alguém? Que vocês chegam ao ponto de clicar no aviãozinho pra compartilhar. E que posts vocês salvam? Um carrossel, por exemplo, é muito post salvável, que a gente diz, né? Desde que o carrossel tenha um conteúdo de muito valor ali. E quando é um conteúdo de muito valor? Quando ele vem ao encontro de uma dúvida muito forte que o seu público tem, de uma coisa que já tá na cabeça dele. Não é um conteúdo muito técnico, muitas vezes. Às vezes é um conteúdo um pouco mais inspiracional, às vezes é um conteúdo mais passo a passo, mais mastigadinho. Ele é um conteúdo esclarecedor de uma dor muito forte do seu público, né? Que dá soluções, que dá indicações de como resolver, dicas preciosas, frases de autoconhecimento. Então, por exemplo, frases de autoconhecimento ou frases motivacionais, inspiracionais, tem aquelas que a gente fala que é soquinho no estômago, né? Não precisa ser uma frase só. Tem uns vídeos aí também virais que são soquinho no estômago. Tem os memes que dá vontade da gente mandar pra amiga. Então, é o tipo de conteúdo que a gente tem vontade de compartilhar. Tem outros que são um pouquinho mais elaborados, mas que a gente tem vontade de salvar. Às vezes, a coisa mais autoral, ela não é tão compartilhável, mas ela é muito de envolvimento com quem já te conhece, né? Aquela pessoa que você quer aprofundar o relacionamento. Então, é importante ser autoral, é importante ser original, é importante contar uma história sua que virou uma lição, que virou um aprendizado. Provavelmente, pra um público mais frio, que não te conhece e não tá te conhecendo, essa história não vai ter tanto significado. Mas pras pessoas que já estão com você, já são suas fãs, ela vai ter muito significado. Porque as pessoas leem o que você escreve porque elas já gostam do seu trabalho. Já tá provado que você tem algo de valor. Então, elas vão ler uma legenda maior, um textão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.